Música Muito bem, hoje nós vamos começar conversar um pouco sobre Água Funda, que é um romance da Ruth Guimarães, publicado originalmente em 1946, esse daqui é o livro de estreia da autora, que foi uma intelectual muito profícua, mas que acabou sendo esquecida, talvez por ser mulher, talvez por ser negra, tanto assim que essa é a terceira edição do romance, o romance, como eu disse, é de 1946, essa terceira edição saiu em 2018, se não me engano, pela Editora 34. E diga-se de passagem, este romance foi publicado originalmente no mesmo ano de Sagarana, do João Guimarães Rosa, e me parece que Água Funda acaba guardando várias semelhanças, não apenas com os contos deste primeiro livro do Guimarães Rosa, mas também se aproxima em vários aspectos da narrativa que nós temos lá em Grande Sertão Veredas, que só foi publicado anos depois, em 1956. Então, nos dois livros, em Grande Sertão e aqui em Água Funda, nós temos narrativas moldadas e orientadas pela lógica da memória e da oralidade e a reelaboração oral do passado tem uma carga política muito forte, já que ela aponta não apenas para a preservação da memória, mas também para a transmissão dela. Outra coisa que aproxima os dois romances é a interlocução entre os narradores e um suposto interlocutor que nunca aparece discursivamente, mas cuja presença é sempre assegurada pela voz do próprio narrador. Outro ponto de aproximação entre os dois livros é uma narrativa, porque ambos têm narrativas narrativas que são sinuosas, escorregadias, elípticas, ambíguas, narrativas nas quais muitas vezes o fantástico e o maravilhoso explicam o real. Basta pensar, por exemplo, no suposto pacto que existe lá em Grande Sertão Veredas, ou então na loucura de um dos personagens aqui de Água Funda para entender como o sobrenatural acaba explicando a realidade desses personagens. Além disso, em ambos os livros nós temos fabulações que ordenam e reordenam constantemente aquilo que em um primeiro momento pode parecer muito desconexo e essa lógica de organização é a mesma do contador de causos que vai aos poucos soltando pistas daquilo que está para acontecer na narrativa que ele está contando. E o próprio caos em si é um gênero muito ligado à oralidade. Então uma coisa é você ler um caos em uma coletânea, outra coisa é você ouvir uma pessoa contando de fato um evento que supostamente aconteceu com ela ou que ela ouviu de um terceiro, enfim. Então o caos é um gênero muito oral e essa oralidade vai estar presente, marcas dessa oralidade estarão presentes tanto lá no Grande Sertão Veredas quanto aqui no Água Funda. E além disso, ambos os romances nos apresentam uma superação do regionalismo. Então em Grande Sertão a realidade é organizada a partir dos valores e do sistema de pensamento lá dos jagunços. Aqui em Água Funda essa mesma organização da realidade se dá a partir do sistema de pensamento e dos valores que são próprios do caipira. Então veja, essa superação do regionalismo é algo que o Antônio Cândido vai chamar lá de super regionalismo ou de supra regionalismo, enfim. Mas para poder falar um pouquinho dessa noção de super regionalismo eu tenho que voltar para um conceito que me parece central dentro do pensamento do Antônio Cândido de uma maneira geral, porque desde a deformação da literatura brasileira até textos como, por exemplo, Literatura e Cultura de 1900 a 1945, o Antônio Cândido sempre defende que a nossa literatura se constrói a partir de uma dialética entre o local e o universal, oferecendo com isso uma síntese de tendências que são cosmopolitas por um lado e telúricas por outro, ou seja, tendências que dizem respeito mesmo a algo que é próprio da terra de fato. No caso da literatura produzida ao longo do século XX, existe um, digamos, um equilíbrio entre as técnicas artísticas que são próprias do modernismo e uma matéria literária que é mais regional. Sobre isso, o Antônio Cândido escreve na página 187 de um texto muito importante dele, chamado Literatura e Subdesenvolvimento, ele escreve o seguinte O romancista do país subdesenvolvido recebeu ingredientes que lhe vêm por empréstimo cultural dos países de que costumamos receber as fórmulas literárias, mas ajustou-as em profundidade ao seu desígnio, para representar problemas do seu próprio país compondo uma fórmula peculiar. Não há imitação nem reprodução mecânica. Inclusive, nesse mesmo texto, que é o Literatura e Subdesenvolvimento, o Antônio Cândido identifica na literatura da América Latina como um todo, pensando não mais apenas na literatura brasileira, ele identifica nessa literatura latino-americana de meados do século passado um passo muito importante em direção a uma possível emancipação artística dessa realidade subdesenvolvida, conforme os autores foram, aos poucos, superando a dependência estética europeia. Nesse sentido, existe, então, um caráter muito político na forma literária produzida na América Latina, porque esse avanço da literatura enfatiza ainda mais o atraso econômico e social desses países que estão ali na periferia do capitalismo. E é sempre bom ter em vista que, quando nós estamos falando de atraso ou de avanço, a gente sempre pressupõe uma relação de, digamos, comparação. Então, no caso, uma vez que nós estamos aqui partindo dessa proposta que enxerga os países da América Latina como sendo a periferia do capitalismo, nós estamos aqui comparando esses países com outros que pertencem ali a esse capitalismo mais central, digamos, ou que dizem respeito a uma organização social e econômica que corresponde, de maneira mais direta, a um capitalismo central. Então, veja, nessa argumentação, o Antônio Cândido vai, desde lá daquela ânsia topográfica dos românticos do século XIX, comenta, pensando em termos da América Latina, a novela de La Tierra, até chegarem autores como o Machado de Assis e o Jorge Luiz Borges, que, segundo o Antônio Cândido, colocam o local, a cor local, em segundo plano e valorizam muito mais a técnica literária. Eu já falei sobre isso em outros momentos, ao me referir, por exemplo, ao romance Lau Rarasca e ao romance Cem Anos de Solidão, ambos do Gabriel Garcia Marques, ou então em um momento em que eu falei, com certo vagar, sobre aquele período do boom da literatura latino-americana nos anos 60 e 70 do século passado. Então, caso você não tenha visto essas outras discussões, eu vou deixar links lá embaixo para que você possa entrar em contato com elas. E, por falar no Gabriel Garcia Marques, no discurso de aceitação do Nobel, ele diz o seguinte, esse discurso você encontra com relativa facilidade na internet, e conforme eu fui lendo aqui o livro da Ruth Guimarães, eu me lembrei, em vários momentos, desse discurso aqui do Gabriel Garcia Marques, que diz o seguinte, nós temos pedido muito pouco da imaginação, porque nosso problema crucial tem sido a falta de meios concretos para tornar nossas vidas mais reais. Este, meus amigos, é o cerne da nossa solidão. Ou seja, o que se depreende aqui desse discurso do Gabriel Garcia Marques é que a realidade latino-americana é pautada pelo Fantástico exatamente por conta deste atraso em relação aos países centrais do capitalismo. Então, por exemplo, um lugar sem médicos, em um lugar sem médicos, as pessoas vão recorrer geralmente aos curandeiros, às benzedeiras e coisas do tipo, que é algo que a gente vê em livros como, por exemplo, A Cachorra, que é um romance que eu comentei recentemente, vou deixar o link também lá embaixo. Então, veja, a lógica racional ligada a um sistema de exploração capitalista não dá conta de abarcar totalmente a realidade do explorado. E por isso é possível, por exemplo, atribuir a falência de alguém à bruxaria, porque o mágico nessa realidade explica o social. A decadência não é apenas física nesses espaços que são, por si só, decadentes devido à exploração, devido ao fato de estarem nesse espaço periférico. E é nesse hiato entre o racional e o místico que surge o fantástico, que surge o maravilhoso, que, por sua vez, provocam uma hesitação entre a racionalidade histórica e materialista e um pensamento que é ligado muito mais ao místico, ao tradicional, ao religioso, enfim, seja lá o nome que você queira dar a esse outro tipo de sistema de pensamento que, muitas vezes, não se adequa à racionalidade. E isso se liga muito bem à proposta do Antônio Cândido de se pensar em um super regionalismo, como ele propõe lá em literatura e sobre desenvolvimento. Porque, veja, o super regionalismo diz respeito a uma estética em que o apuro formal, ou seja, as técnicas modernistas, coexistem com aquilo que o Antônio Cândido vai chamar de uma consciência dilacerada do subdesenvolvimento, de modo a romper com um ponto de vista que seja externo e pitoresco, ligado sempre a um regionalismo de tons quase naturalistas. E isso quer dizer o seguinte, a superação do regionalismo, daí o termo super regionalismo, diz respeito a um processo que torna universais temáticas que seriam locais. um processo que performatiza em um espaço telúrico problemas que são da ordem do universal. Então, o super regionalismo, ele afasta do texto qualquer tom documental e aposta muito mais em uma função poética da linguagem, fazendo com que, por exemplo, o cenário não tenha função meramente decorativa. Então, para além de demonstrar todo um modo de vida, todo um sistema de pensamento, o espaço, ele acaba abrangendo problemáticas que extrapolam qualquer tipo de delimitação local possível. Então, quando a gente pensa em romances, como, por exemplo, lá, o Grande Sertão Veredas, isso vai aparecer de maneira muito clara, não apenas nos temas que são abordados pelo Guimarães Rosa, mas também na própria linguagem que ele articula, que é uma linguagem cheia de neologismos que ele vai manipulando. No caso aqui de Água Funda, da Rua de Guimarães, essas técnicas modernistas, elas se adequam muito bem à lógica dos causos e dos contadores. Então, os avanços e recuos temporais que são orientados pela memória e pela oralidade, a sugestão e a comparação que se sobrepõem à mera descrição, a própria estrutura da narrativa em que as coisas vão se anunciando apenas aos poucos, em que os detalhes vão sendo tecidos com muito vagar, a articulação temporal que embaralha vozes conforme o passado e o presente vão se confundindo ou vão se tornando simultâneos, a estrutura que é uma estrutura residual, difusa, fragmentada desse romance, que é o Água Funda, acaba fazendo com que cada fragmento se torne quase uma voz de alguém que está acrescentando detalhes sobre os causos que estão sendo costurados na narrativa. Então, veja, todas essas características que estão presentes de maneira muito explícita no romance da Ruth Guimarães são características que, de uma maneira ou de outra, dizem respeito tanto à lógica daquele espaço, que é um espaço ligado à tradição e à oralidade, quanto às técnicas narrativas absolutamente complexas, ligadas ao modernismo, e que são manipuladas de maneira muito interessante e muito original até pela Ruth Guimarães aqui, neste que é o seu primeiro romance. Então, veja, esse espaço, essa realidade apresentada ao leitor aqui em Água Funda, essa realidade é muito ligada ao misticismo popular, a essa característica, por exemplo, cultural que é muito brasileira, que permite, por exemplo, que um católico vá a um centro espírita ou procure uma benzedeira ou coisa do tipo. E exatamente por conta disso, o romance é cheio de simpatias, provérbios e ditos populares, superstições, maldições, feitiços, crendices, assombrações. Existe aqui um medo constante do mau olhado, o resguardo durante a quaresma. Tudo isso atravessa os fatos concretos, já que essa realidade apresentada ao leitor no romance é ordenada por forças misteriosas, por forças invisíveis que fazem com que mesmo aqueles homens mais valentes fiquem com medo enquanto estão conversando em volta de uma fogueira durante a noite. Então, veja, nessa realidade, Deus e o diabo, eles parecem ser muito mais palpáveis e na verdade o diabo parecem mais palpável até do que Deus e por isso não existe aqui uma lógica de causalidade organizando a vida e o destino desses personagens, de modo que tudo pode ser entendido como um prenúncio, como um aviso que a natureza está dando sobre algo ruim que está prestes a acontecer. e com isso a vida desses personagens é simultaneamente resultado das pressões históricas e sociais que os envolvem e de algo que é da ordem do sobrenatural, do inexplicável, do místico, enfim. Então, essa união entre o lendário e o real é apontada já na epígrafe do romance, que é uma epígrafe que me chamou bastante a atenção e que diz o seguinte, deixe-me pegar aqui, a epígrafe diz, estas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. Veja esse caráter mítico da narrativa. O certo é que aconteceram, então, além de mítico, é uma série de acontecimentos que são inevitáveis e como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Então, veja, essa epígrafe já aponta para essa união entre algo que é explicado pelas circunstâncias históricas e algo que é inexplicado por conta de seu caráter sobrenatural e, além disso, essa epígrafe aponta também para um tempo que é mítico e circular em que as coisas se repetem, um tempo que afeta a realidade de modo não apenas a manter, mas também a repetir constantemente aquilo que já está dado. E isso pode ser interpretado aqui tanto de um ponto de vista mais materialista quando a gente pensa, por exemplo, nas circunstâncias históricas deste lugar quanto de um ponto de vista que é mais místico quando a gente considera, por exemplo, a sina daqueles personagens que povoam as páginas do romance. E, além disso, essa epígrafe me fez lembrar de duas frases. Uma é aquela do Gramsci que diz que a história ensina, mas não tem alunos. E a outra é uma frase, se não me engano, do George Bernard Shaw que diz que nós aprendemos da história que nós não aprendemos nada da história. então veja que esse caráter social e político que está muito relacionado a esse resgate da tradição, a essa preservação da oralidade, etc., tudo isso que está anunciado na forma também aparece aqui desde essa epígrafe porque ela tem algo ali de quase moralizante quando diz que as coisas aconteceram, mas ninguém entendeu, ninguém aprendeu nada do misterioso sentido dos eventos narrados. E daí, em um dos textos de apoio aqui dessa minha edição da 34, a autora diz em dado momento que o romance pode ser entendido como um brinquedo de armar cujas peças vieram das contadeiras de causos que ela tinha desde a infância. E me parece que esse é um jeito bem exato para poder descrever o que é a água afunda. E como a autora ela era uma folclorista muito importante inclusive para que a gente entenda o folclore brasileiro ao lado lá por exemplo do Mário de Andrade nada aqui exatamente por conta desse caráter profissional da autora da Ruth Guimarães nada aqui nesse romance parece caricato porque ela vai fazendo quase um trabalho etnográfico de aproximação desse universo social cultural e linguístico que é próprio aqui do Caipira então apenas para que você perceba como se dá esse estilo da autora eu vou ler aqui alguns trechos iniciais que estão nas páginas 17 e 18 do romance e depois eu vou falar de algumas coisas que me chamaram a atenção nesse trecho é um trecho um pouco longo mas eu acho que vale a pena ela diz o seguinte mas é melhor contar do começo antigamente isto aqui não era assim quero dizer era e não era veja a incerteza o engenho está no mesmo lugar e trabalha como antes as árvores são as mesmas eucalipto subindo da ladeira que vai até a casa do administrador na refinação é aquele barulho de sempre maquinaria rodando corriame dando chicotadas no ar e engrenagem se entrosando o mesmo caminho sobe torcido corcunda de nascença varando a serra desde os começos embaixo na fazenda voltei o cabeça e vai dar no outro lado em terra de Maria da Fé e os burros descem como sempre desceram por ele carregados de cana caiana e cana rosa pode ser que sejam os mesmos burros não é aí que está a diferença isso tinha que acabar e acabou o que já não existe é outra coisa coisa que a gente vê menos mas de que sente mais falta é o ar que não é mais o mesmo os antigos dizem que foi a praga é ver que foi pois aquilo não era coisa que se fizesse para um cristão o engenho é do tempo da escravatura seu Pedro e Gomes o morador mais antigo do lugar ainda se lembra quando o paiol perto da casa grande era a senzala antes disso era só um rancho de tropa na baixada e mata o virgem subindo o morro a casa grande pode-se dizer que é de ontem tem pouco mais de 100 anos e ainda dura outros 100 a parte de lá a primeira que fizeram é toda de taipa e as paredes são escoradas com cada bigote que um homem sozinho não abarca as salas como se vê são grandes e tem um mundo de janelas olhando por elas descobre-se lá fora o canavial cortando o vento com navalhas verdes e o sol entra aqui sem cerimônia como gente de casa não adianta alguma coisa continua triste não há sol que espante os pensamentos da gente num lugar vazio assim dizem que essa casa é assombrada por causa do terreirão onde os negros morriam debaixo do açoite muitos não acreditam são abusantes pode ser e pode não ser aquele listão verde enfeitado de rosas foi a última dona quem mandou pintar essa era bonita na outra sala um retrato dela no meio de um listão verde com rosas Maria Carolina está escrito por baixo parece que ela segue com os olhos quem perturba o silêncio dessas salas que frio sentiu é a morte passe morte que estou bem forte ou então é a alma de Maria Carolina que Deus guarde que veio tomar conta do que foi dela e daí a narradora continua então veja que existe aqui em vários momentos essa interlocução que é bastante interessante mas existem várias outras coisas como por exemplo os períodos da Ruth Marans são períodos bastante curtos e isso dá um ritmo interessante a narrativa além disso existe aqui essa permanência do passado no presente então ela começa dizendo que as coisas mudaram mas aí a gente vai vendo que as coisas não mudaram tanto assim até os burros continuam os mesmos existe aqui toda uma explicação da realidade por meio do racional e do místico simultaneamente existe aqui uma estrutura temporal que demonstra que o presente é determinado pelo passado porque ela começa justamente pelo fim da narrativa e daí ela diz que precisa explicar como as coisas aconteceram e por fim essa narradora ela parte do espaço ela faz toda essa descrição espacial para finalmente chegar nos personagens e as marcações espaciais permitem localizar essa narrativa em algum lugar ali entre Minas e São Paulo e por mais que não existam aqui marcações de tempo muito bem estabelecidas algumas coisas do enredo nos mostram que essa narrativa começa ainda durante os últimos anos da escravidão então por exemplo existe aqui o personagem o tal Pedro Gomes que é um sujeito que ainda se lembra dos últimos anos da escravidão então essa questão temporal é muito interessante o modo como ela se dá na narrativa e essa narrativa que começa um pouco antes do fim da escravidão ela se prolonga por mais 50 anos e tudo se passa basicamente entre dois espaços o dessa fazenda de engenho chamada Nossa Senhora dos Olhos d'Água e o espaço de uma cidadezinha que fica ali muito próxima dessa fazenda inclusive a narradora ela diz em dado momento que a fazenda ela era tão viva quanto as pessoas que moravam naquela região e não só isso parece que esse espaço da fazenda acaba determinando todas as tragédias que vão acontecendo tanto com os proprietários da terra quanto com os empregados e conforme os anos vão passando essa fazenda foi deixando de ser um engenho e passou a ser ali uma usina principalmente depois que uma companhia comprou não apenas a fazenda Olhos d'Água mas também seis ou sete outras fazendas daquela mesma região só que é bem nítido que apesar dessa passagem do tempo poucas foram as mudanças de fato naquele espaço e essas mudanças quase sempre são muito superficiais digamos já que por trás das mudanças persiste uma lógica escravocrata e exploradora que continua orientando a organização desses espaços então por mais que por exemplo a monocultura e as técnicas que eram mais arcaicas tenham sido substituídas por recursos mais desenvolvidos tecnologicamente e por mais que o trabalho escravo tenha sido abolido no papel ainda assim existe por exemplo um personagem aqui que denuncia em dada altura do romance que os trabalhadores contratados pela companhia vivem em uma situação análoga à escravidão e quando o trabalhador dessa companhia pede as contas ele não pode ir embora porque ele sempre porque quanto mais ele trabalha para a companhia mais endividado ele vai ficando com esse seu empregador porque o contrato de trabalho previa que os funcionários tinham direito a moradia e a alimentação e esses recursos eram abatidos eram cobrados ali do salário desses trabalhadores então a pessoa quanto mais tempo ela trabalha mais tempo ela depende da alimentação e da moradia logo mais tempo ela tem ali que ficar continuar trabalhando para poder pagar a sua dívida ou seja o passado aqui ele permanece não só fisicamente mas também quando nós pensamos nas estruturas sociais pautadas sempre por uma ideia de progresso mas um progresso que depende da desigualdade que depende da exploração que depende da violência e por aí vai então civilização e barbárie o arcaico e o moderno são opostos que coexistem aqui nesse ambiente e que são representados de maneira muito alegórica pela convivência entre o racional e o místico que é o que eu falei no início quer dizer dessa realidade subdesenvolvida que encontra explicações que fujam dessa lógica exploratória portanto o enlouquecimento dos personagens aqui é fruto dessas circunstâncias sociais contra as quais eles parecem se voltar em dado momento de maneira consciente ou não porque essas circunstâncias sociais não dão conta de uma estrutura de pensamento anterior e ligada à tradição e ao folclore a escravidão e tem como personagem central a Sinha Carolina que se casou por amor ali com o proprietário daquelas terras só que como marido tinha muitas amantes a Carolina foi aos poucos se tornando uma mulher amargurada e por mais que essa amargura tenha o seu aspecto negativo isso não foi de todo mal porque graças a esse endurecimento da personagem assim a Carolina pode tocar a fazenda sozinha depois que o marido morreu e é interessante como ela tem a postura de proprietária e estende isso para todas as suas relações então ela é dona das terras ela é dona dos escravos e ela quer ser dona inclusive da própria filha e isso gera um conflito familiar bastante interessante depois que essa moça que é a filha da Sinha Carolina se apaixona por um rapaz que é muito pobre e isso vai contra os interesses da mãe em manter essa estrutura de desigualdade então o enlouquecimento que vai acometer assim a Carolina ele é principalmente social já que ele deriva de uma lógica capitalista de acumulação de posses e tudo e todo esse enlouquecimento se anuncia com a chegada de um estranho ali a fazenda e daí eu não posso entrar em maiores detalhes em relação a isso já o segundo núcleo narrativo se passa 50 anos depois em uma vila muito próxima ali dessa fazenda nessa vila mora um sujeito chamado Joca que é um homem que trabalhou em várias coisas então ele foi tropeiro ele foi foguista na usina ele trabalhou já em plantações ali da região e desde o início a gente percebe que esse personagem tem alguma coisa de diferente e isso aflora principalmente depois que ele se apaixona por uma moça ali da vila também chamada Curianco que é uma parente distante ali da senha Carolina o Joca se casa então com a Curianco e os dois tem uma filha e depois disso quando ele tende a mudar de emprego para conseguir sustentar melhor a casa o enlouquecimento desse rapaz se torna cada vez mais visível e ele passa a atribuir esse seu enlouquecimento primeiro a algum feitiço o mal-olhado e depois ele começa a atribuir esse enlouquecimento à influência da Mãe de Ouro que é uma entidade folclórica que segundo a lenda mostrava as pessoas onde encontrar ouro e protegia as mulheres acontece que o Joca ele desafiou a Mãe de Ouro em algum momento do passado e depois disso ele começou a se sentir perseguido por essa entidade e existe um trecho bastante interessante em que ele vai descrever o que ele sente e de início o que ele descreve parece que tem alguma relação com a depressão por exemplo só que logo depois aparece surge e rompe ali uma explicação sobrenatural que se impõe e daí na página 130 o personagem ele está conversando com um amigo e ele diz o seguinte não posso mais sentir nem pensar tudo se desmancha dentro de mim e eu não sinto feito marbelazento que perde os dedos e está apodrecendo em vida e não sente nada eu quero sentir tudo o que sentia raiva ciúme desespero ter vontade de brigar como antigamente e não tenho nada e daí um pouco mais pra baixo ele diz ela está me chamando e qualquer dia vou atrás dela por aí e o amigo pergunta de quem e o Joca responde da mãe de ouro então veja o enlouquecimento desse personagem ele tem raízes supostamente sobrenaturais mas tanto o enlouquecimento dele quanto o da sim a Carolina apontam pra uma incapacidade de se inserir no caso do Joca ou de se manter no caso da Carolina em uma lógica que é movida por um pensamento capitalista então principalmente no caso do Joca nós estamos falando aqui de um homem que de repente tem de lidar com uma realidade social e trabalhista totalmente nova que racionaliza o mundo e que se afasta das superstições que ele sempre seguiu então é como se esse personagem não aguentasse essa nova realidade que se impõe com a chegada da tal companhia e por isso ele não se ele não consegue se adequar àquelas mudanças trabalhistas e sociais que acontecem nessa região e nesse sentido eu me lembrei bastante do que nós temos lá em 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques com a chegada da companhia bananeira porque essa chegada marca o início do fim de toda aquela realidade fantástica mágica e mítica de Macondo e daí voltando aqui ao Água Funda da Ruth Guimarães essa minha edição ela tem alguns textos de apoio e um desses textos foi escrito pelo Antônio Cândido e em dado momento ele comenta essa estrutura do romance ele comenta essa estrutura que é dividida então nesses dois núcleos e daí ele diz o seguinte isso que eu vou ler está entre as páginas 185 e 186 o narrador do livro é um anônimo que o ponteia de observações e tira a moral dos casos na primeira parte vem juntar-se ao narrador alguns interlocutores anônimos ou indicados que aparecem e desvanecem formando com ele uma espécie de coro cujo efeito é de primeira ordem na segunda parte o caráter coral do narrador é atenuado os coreutas desaparecem ou quase e a história de Joca é apresentada de modo mais ou menos direto daí um pouco mais pra baixo ele continua dizendo todos como senhora Carolina marcham para a sua tragédia com inflexível precisão é questão apenas de tempo para os homens morrerem de tiro veneno de cobra de desastre e para que as mulheres se percam ainda indeterminada na primeira parte essa força que é uma força sobrenatural e invisível se concretiza na segunda com a obsessão permanente da mãe de ouro que atrai Joca misteriosamente levando-o a perder a razão loucos são os dois personagens principais do livro Siná e Joca desgraçados todos os demais e no meio disso tudo nós temos essa narradora que por mais que faça parte daquele universo narrativo ainda assim mantém certa distância então pela onisciência dela essa narradora não é apenas uma testemunha daquilo que ela está contando mas ela também demonstra ser uma herdeira de toda uma memória que passou de geração em geração porque afinal de contas essa narrativa aqui ela se espraia por um longo período de tempo e quando essa voz narra ao seu interlocutor essas duas posições a posição de testemunha e essa posição de ser um arquivo daquele passado essas posições acabam se confundindo conforme ela desliza da terceira para a primeira pessoa do discurso e quando a voz dela falha quando essa memória se esvazia digamos ela preenche essas lacunas seja com a imaginação seja com outras vozes que compõem esse coral como disse aqui o Antônio Cândido então e isso acaba perfazendo um movimento bastante sinuoso e que lembra os contadores de causas que sempre dizem coisas como eu ouvi dizer aconteceu com um amigo meu dizem por aí e coisas do tipo inclusive eu acredito que seja de fato uma narradora e não um narrador que está falando aqui no romance porque constantemente essa voz tenta validar o que está dizendo se referindo sempre a figuras masculinas então em vários momentos ela diz se não acredita em mim pergunte ao fulano que também esteve lá o fulano de tal se lembra dessa história também e coisas do tipo daí na página 47 a narradora diz o seguinte apenas para que você veja isso assim contando parece mentira acontecem certas coisas neste mundo mais difíceis de acreditar do que história de livro daquele tempo ainda estão vivos seu Pedro Gomes seu Candinho Carapina e Saninha pode perguntar a qualquer um deles então veja que ela sempre ela sempre busca essa validação em vozes masculinas então nesse espaço machista e patriarcal o testemunho feminino sempre ganha mais força quando confirmado por vozes masculinas e é daí que vem a minha percepção dessa voz aqui como sendo uma voz feminina e a sinuosidade do movimento discursivo dessa narradora faz com que tudo seja múltiplo e ambíguo como se o texto seguisse mesmo ali um fluxo das águas digamos e aliás a água é um elemento bastante frequente no romance seja para se referir aos personagens para mostrar metaforicamente a passagem do tempo ou então ainda para mostrar que movimento e mudança são coisas completamente diferentes e daí sobre isso e ainda tentando explicar aqui o título do romance na página 53 a Ruth a Ruth Guimarães escreve o seguinte tudo ficou com mudantes foi o mesmo que sinhá nunca tivesse existido a gente passa nessa vida como cano em água funda passa a água bole um pouco e depois não fica mais nada e quando alguém mexe com o varejão no lodo e turva a correnteza isso também não tem importância água vai água vem fica tudo no mesmo outra vez então veja que esse trecho aqui ele me parece interessante não apenas para que a gente reflita sobre o título mas também para que a gente pense sobre como esses processos de movimento não implicam necessariamente em uma mudança parece que existe aqui um descompasso entre o progresso da narrativa e o atraso daquilo que está sendo narrado e exatamente por conta disso que eu acho que esse romance aqui ele ele tem um caráter bastante interessante então fica a recomendação evidentemente você deve ter percebido como eu gostei dessa leitura eu acho que foi uma das melhores desse ano pelo menos até agora e é pena que a gente não tenha muito acesso aos outros textos da Ruth Guimarães por exemplo ela tem um texto que me interessa bastante sobre a figura do diabo na cultura brasileira mas aí esse livro é praticamente uma fortuna então eu ainda tenho que esperar um pouco para poder adquiri-lo mas fica a minha recomendação desse romance aqui que é um romance bastante profundo em vários momentos mas essa profundidade não tira do romance um caráter bastante fluido então o livro ele tem 180 páginas e eu li em um único dia por conta do estilo da narradora que é um estilo bastante ligado à oralidade então você fica sempre tentando entender para onde ela está te levando a partir dessas pistas que ela vai soltando ao longo de toda a narrativa então em vários momentos ela diz mas nesse momento ninguém sabia que isso era um sinal de que algo ruim estava para acontecer então essas dicas que ela vai dando sempre asseguram ou pelo menos isso aconteceu no meu caso que o leitor se mantém interessado naquilo que está sendo narrado então fica aqui a recomendação eu vou deixar lá embaixo então para além dos vídeos que eu fui mencionando certinho a referência do texto do Antônio Cândido porque eu acho que é um texto que é bastante interessante para que a gente entenda um pouco melhor aqui esse romance ainda que esse romance não seja plenamente contemplado lá pela noção de super regionalismo do Antônio Cândido mas ainda assim eu acredito que seja uma leitura possível certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um ampleto o que é isso? o que é isso?